8 milhões de reais vão ser investidos no próximo ano em ações culturais para divulgar o turismo brasileiro no exterior. E para liberar os recursos, o Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, lançou um edital de seleção de projetos. As inscrições começaram hoje e vão até o dia 10 de janeiro. Para mais informações, é só acessar o site da Embratur.